Música E aí, isso aí, manos, fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel EA Sports FC 24 na área Meu amigo, minha amiga, caiu de paraquedas aqui, não conhecia o canal, tá conhecendo o seu maior, melhor e mais completo canal de trade do seu youthmate Vou te fazer ficar milionário aqui, meu amigo, cautela, tá? Vamos subir suas coins e tal, e vamos chegar assim aos milhões de coins Se você tiver dedicação, eu vou tentar passar aqui de forma, vamos colocar, formatica, calma, tranquila, todas as dicas, todos os filtros aqui pra você ir anotando Então, agora, dica principal, acelera este vídeo aqui no YouTube 1.5, vai ficar fantástico Chegando lá nos filtros, você pausa e vai anotando E aí, depois, você coloca lá no seu console, no web app, no seu aplicativo, no seu PC, vai valer a pena, tá bom? Não guardem os valores que vocês vão ver praticados aqui no mercado Vocês vão guardar os filtros, e são vários, tá bom? Começo agora com um dos principais, eu tenho certa predileção àqueles filtros mais massivos, tal, que vai te dar um retorno mais rápido, tá bom? Ao invés, ao passo de colocar como investimento Os investimentos, pessoal, eu tô colocando aqui de forma fantástica lá no nosso Instagram Então, se você não segue ainda, tem que seguir Ah, é privado, sim É como se fosse um grupo pago, só que é gratuito Aqui é 100% gratuito pra você, meu amigo Só que você tem que estar inscrito aqui no canal Então, a principal dica é você clicar aqui embaixo Inscrever-se, tá? Faz o login aí, inscreva-se E aí, você pode entrar no Instagram lá Geralmente, eu faço o paint fino lá e vou retirando aqueles que não são inscritos, tá bom? Então, eu tô fazendo isso, vou começar isso a partir de amanhã já Então, vê se você é inscrito, se não, já vai se inscrevendo, tá? E segue lá Mano, você não vai perder nada, é gratuito Gosta de pagar? Gosta de dar seu dinheiro real pro pessoal? Gosta de comprar coins? Cara, aqui você vai ver de forma gratuita, tá bom? Faça você Não desperdice suas coins, não Aliás, seu dinheiro real Faça você suas coins Não sei se é pra vender, não sei se é pra você utilizar Não sei Eu quero te ensinar Eu quero... Ah, te ensinar seria um... Meio... É muito orgulhoso, vamos colocar assim, tá? Mas, vamos compartilhar conhecimento, ok? Então, eu vou te passar algumas dicas aqui Talvez você não saiba E você com certeza tem uma certa sapiência Vai conseguir entender aqui de forma racional e inteligente Todas as dicas que eu vou passar Pessoal, vamos lá Vamos lá Então, já estão inscritos Já deram like, claro, né? Isso aí é obrigação, né? Brincadeira, pessoal Vê se você deu likezinho aí, ó Tá? Dedinho pra cima Beleza O YouTube já reconheceu o que você gosta do nosso canal Olha que fantástico, tá? Pra isso, eu vou te deixar, então, meu WhatsApp Manda um ADD lá pra mim Que eu te mando os complementos, tá? Quais são os complementos? Pessoal, PDFs, tá? Geralmente são os PDFs que a gente manda, ó Aqui é um tipo dos PDFs gratuitos Que a gente dispara aí pra vocês, tá bom? Não Não tem nenhum atualizado agora, neste momento, tá? Tem uma oscilação no mercado Eu não atualizei Mas são os PDFs São os filtros fáceis aí de fazer E a gente vai mandando pra vocês de forma gratuita Assim que tiver, eu mando, tá bom? Quem já mandou o ADD no WhatsApp Não precisa mandar novamente Vamos seguir aqui? Vamos lá, pessoal, ó Já vão anotando Por isso que eu falei Acelera aqui Eu sou acelerado já Mas vocês aceleram aí Que vai dar certo, tá bom? Ó, primeiro filtro que eu sempre faço aqui E gosto de mostrar É o lateral esquerdo Vamos no lateral esquerdo aqui, ó Podemos colocar até ouro aqui, pessoal Vamos colocar ouro aqui, tá? É que a Liga vai, é... 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 Separar aí o joio do trigo Se vocês entenderem aí, ó Premier League, tá? Nós vamos tirar só os laterais esquerdo ouro Dentro da Premier League E aqui, pessoal Nós vamos limitar ainda mais Os franceses Aqui é interessante Aqui nós temos o Dain É o chamado Digny Nós temos ele aqui, tá? E tem esse daqui Pessoal O Dain tá 1.200 agora Na data de ontem Bateu 1.800, 2.100 Então é interessante o filtro Esse vai nos atrapalhar Ainda aqui dentro do filtro Porque ele tá barato agora Mas eu já consegui vender Na data de ontem 1.000 coins Foi o teste que nós fizemos Agora você consegue lances dele De 600 e tal Se você comprar mais barato E relançar no mercado 700, 650 Você consegue vender, tá? Se você ver agora Neste momento, ó Estão dando lance de 600 aqui Então ele chegou a bater 1.000 coins aqui também Pessoal O Dain Se você for só No filtro do Dain aqui, ó Ou do Digny Tá? O pessoal que tá anotando aí É Digny, tá? E aí você vem aqui, ó 1.200 não tem É 1.400 Tá 1.500 agora no mercado 1.300 Deixa eu ver aqui 1.300 1.300 Vamos ver o lance dele Pessoal, tá dando 1.000 Já chegou a bater na data de ontem É Quanto? Mais ou menos 2.100 Mas na média 1.800 Pessoal O mesmo filtro que vocês fizerem aí Que eu vou ilustrar pra vocês aqui Vocês vão conseguir fazer Snipe dele Poucos estão fazendo Então aproveitem, tá? Principalmente Pela manhã Você consegue comprar E vender mais à tarde Aí até umas 7, 8 horas da noite Consegue tá vendendo aí Tá vendendo é redundante, né? Consegue vender esses itens Pessoal, aqui eu tô fazendo o filtro já em aberto Eu vou limitar no francês Pronto Já vai encontrar aqui O Dine por 400 E nós compramos, tá? Dá pra vender aí Muito fácil Agora Neste momento Por 1.300 1.200 Eu conseguiria fazer o Snipe mais barato E tentar vender aí Por 2 Ou por 1.600 1.800 1.800 aí Já que na data de ontem Reiterando, tá? E de forma cansativa até Pra vocês entenderem Vendeu a 2.100 1.800 1.900 Legal, né pessoal? É um item que sempre oscila Por que que eu mostrei lateral esquerda Em vez de ser só no Dine? Pessoal Quando tá valorizada Aquela outra segunda carta Carta secundária Que eu mostrei Que parece Eu vou buscar ela aqui pra vocês Que parece lá O Salah Essa carta aqui Que é o Nori Que que acontece? Essa carta já chega a bater 1.200 1.500 Se ele igualar o preço do Dine Dá pra fazer um filtro legal Duplicando então Portanto A forma de você Snipe Dá pra você comprar as duas baratas E já vender Pelo preço legal Notem que eu peguei Algumas pratas aqui Da liga específica Tá? 600 O máximo que eu peguei Foi 750 Porque neste momento Vem de 900 Eu não sei quando Vocês estão pegando o vídeo Pra fazer Isso vale sempre Tá? Prata Liga Barclays Vamos colocar Nessa liga aqui Tá? Liga feminina Perfeito? E aqui pessoal Tá muito simples O filtro Porque qualquer prata dela aqui Você vai encontrar Ela aqui Mais ou menos Abaixo de 800 Então vamos na hora de 600 Não tem 700 Não tem Se liga Então se eu comprar Uma de 450 500 Eu já tô no Lucro Vendendo 700 750 800 Já tem algumas Pessoal Poucas Mas tem Tá vendo Dentro dos 59 minutos Tá? Então eu consigo vender Também na data de ontem Por 900 950 Tem carta que tá até mais Valorizada Então se vocês puderem Então se vocês puderem dar lance É interessante O Snipe Tá um pouco concorrido Notem Que eu venci Lances Tá bom? Eu vou puxar elas Elas leiam-se cartas Tá? E vou te mostrar E vou te mostrar mais opções Aqui que nós compramos Tá vendo? Pra vender Olha quantas pratinhas Tem Tá vendo? Top demais Então se nós olharmos Aqui Vamos dar uma olhada Nessa daqui Olha lá 600 Se eu jogar no mercado 900 Eu vou conseguir vender Vai demorar um pouquinho Mas vende Dentro dos 59 minutinhos 700 Tá muito próximo Do preço de venda Ali consegue vender 700 Também tá muito próximo Vamos ver se daqui 650 Tá bacana Legal Tá? Ó 700 Dá pra vender ali Top demais 700 Pra 900 Tá legal E 650 Pra 900 Tá legal Ela Geralmente Você entra aqui Pessoal Ganhou? Ganhou Aí você vem aqui Vê se tem mais lances baixos Ó Você vai ver que tem Ó Tem de 300 350 Tá? Dá pra fazer Snipe? Dá Concorrido Lance Lance É a minha dica Pra essas cartas Agora eu vou dar segmento Pra quem tem um pouquinho Mais de coins Pra isso pessoal Eu vou Lógico que agradecer Aí aos 93 Mil inscritos Do canal Mano Se você não é inscrito Você tá perdendo Esse é o seu canal De trade Aí eu vou representar Ontem teve 93 novos inscritos Vão subir Diariamente O número de inscritos Vamos Então já vai se inscrevendo Aí eu vou ler Seu nome aqui Welduk MC Acho que é isso Se inscreveu Rubem Seja bem-vindo João Pedro Magna Se inscreveu Lucas O Gabriel Se inscreveu Júnior Michael Se inscreveu Alexandre Se inscreveu Vinícius Com W Se inscreveu Marcos E o Diego Seja bem-vindo meus amigos Representando os 90 De ontem Hoje eu quero mais de 200 Novos inscritos Para chegarmos logo 94 mil E rumo aos 100 mil Tá? Legal Pessoal Lista de transferências Vou colocar aqui As nossas vendas Tá? Aqui pessoal Tá vendo? Kelly ou Kelay Eu chamo de Kelay Aqui para ficar na mente De vocês Eu sempre vou modificar Nomes Que eu quero que vocês guardem Porque é uma ligação Mnemônica Que você tem que fazer Tá bom? No seu cérebro Tá bom? Legal? Então ó Kelly ou Kelay Você já vai pegar E já vai lembrar Como você vai fazer Esse filtro aqui Daqui a pouco a gente volta aí Ó Você já é simples Tá? É maçante já Esse filtro Que eu já passei Nos Acho que Terceiro Primeiros vídeos Aqui do canal Mandei isso daqui Você vem aqui pessoal Tem vertentes Tá? Mas você pode ir Na ponta direita Vem no Ouro Tá bom? E vem nessa liga aqui Beleza pessoal Acho que é ouro raro Vamos colocar ouro raro Tá bom? Eu acho que fica Melhor aqui E interessante Ó Ela tá 2 mil Tá pessoal? Vamos ver aqui A 2 e 400 Bom Aí nós temos Essa daqui pessoal Essa carta James Ou James Ou James Ela tá Nesse momento Pessoal 2 mil E 100 2 e 300 Por aí ó Ó 2 e 200 Tá? Pessoal Já vi bater 1.500 1.600 Super barato Então dá Tem momento que você consegue Comprar E revender Mais a frente Demora de 1 a 7 Em 1 a 6 dias Tá? Fazendo a nomenclatura aqui É... Ou a legenda Melhor dizendo Que eu coloco no Instagram Tá bom? Então aqui Vale muito a pena Abaixo de 2 Aqui ó Fazer um filtro legal Comprar Existem vertentes Tá pessoal E aqui não tem só Essas duas não Aquela e ela Aqui não Tem essa outra Aqui Cadê? Vamos ver ela aqui É um pouquinho Mais caro Tá? A mid Mas você consegue Comprar também Porque o mínimo Dela consegue Alcançar no seu filtro Talvez Se não 2 Aí você sobe Um pouquinho Vai mexendo aí E aí você pode Viver por aqui Também pessoal Pode tetear Aqui ó Vem por aqui ó Que vai aparecer Estilo de jogo Aqui Tem outras É uma vertente Também Tá? Tem essa jogadora Aí nós temos Essa jogadora São vertentes Tá? E aí vai aparecer Aqui também Tem uma mais carinha Aqui Então são formas De colocar aqui Perfeito? E aí vocês podem Colocar por posição Enfim Tá? Vai de vocês aí Tranquilo? Pessoal Atenção agora Tá? Antes de mostrar Esse filtro aqui Dos franceses Eu quero que vocês Prestem atenção aqui ó Que nós falamos No início desse vídeo Já que tá Acelerado aqui ó Bom Aqui pessoal Depois de quarta Pode ser que ele valorize Pegando pelo mínimo Tá? Ele deve tá 10, 250 No mínimo aqui Perfeito? É... Talvez interessante Vocês pegarem Eu já tô lançando 13, 12, 500 Uma diferença de 2 mil coins Tá? Então tá vendendo Tá vendendo logo? Não Tem demorado Então não é o momento De venda ainda Talvez tem uma Ou duas Três cards aqui Eu já peguei Uma cinco ali Tá ali Pra vender Mas é só pra mostrar Pra ilustrar mesmo Já vendeu duas Faltam três Então talvez Depois de quarta Que ele vai deixar Os pacotes Ele pode subir É uma boa liga Boa nacionalidade Não boa nacionalidade Mas bom time Tá? Liga e time Então interessante É uma carta Boa pra fazer isso aí É racional Tá? Não peguem muitos Se que tiverem coins Façam Tá bom? Aqui nós passamos Isso aqui nós passamos Pra comprar 300 350 Na verdade Já deu aqui Um lucro legal Por carta Eu fiz uma lista Essa já vendeu Isso já considera A venda das demais Pessoal Aqui também Mesma coisa Mesmo Pode ver que é o mesmo preço Tá bom? Aqui pessoal Mil coins Lembra que eu falei? Mil coins Pegando abate 600 550 500 Lance Tá bom? Já deu aqui Já vendeu mais uma Tá? Tá vendo isso aqui? Já vamos chegar nela Tá bom? Aqui as pratinhas Que eu falei Das jogadoras Tá vendo? Essas profissionais Elas vendem 900 950 Tá vendo? Top demais Um adendo pra vocês Um plus Técnico Prata raro Inglês Tá? 4 a 4 500 Você encontra no mercado 300, 500, 700 1200, 1300 Filtrem Só Você não tem como filtrar Só Prata raro Por isso que está interessante A liga principal Que vai aparecer É a liga árabe Tá bom? A liga saudita Porém Da Premiere Eu já vi que ele vende Até um pouquinho mais caro Agora Façam aí o filtro Que vocês quiserem fazer Eu vou limpar aqui E vamos fazer o seguinte Pessoal Agora Atenção aqui Vamos aqui no mercado De transferências Vamos colocar aqui Bom País, região França Vou anotando Tá pessoal Itália O que a gente vai buscar? Já sabe né Pessoal Nós vamos mudar aqui Para goleiro Ah Girru Vem aí Ó Nós vamos aqui Ó Milan Tá bom? Ó Girru Vem aí Porém Nosso foco principal Dentro desse filtro Nem é o Girru Tá? É o Mainan Pessoal Muitos Estão lançando 5 e pouco Isso aqui O Mainan Como vocês já sabem Tá 24 mil coins Nesse momento 23, 24 E o Girru 16, 517 Tá bom? Então a gente já sabe aqui Pessoal Goleiro lá O filtro A configuração é essa Bom Se o cara está 16 O cara é modo de dizer Ó Caiu um 15 aqui Mandar aí para comprar E vender 17 Tá? Eu não tive agilidade Porque eu estou mostrando aqui De forma didática Aqui Reiterando Fleumática Para vocês pegarem aí Mas se eu tivesse Para comprar Eu compraria Pessoal Vê lance dele Tá? E ele vende Pessoal 15 mil Não deu Ele está mais ou menos 16 e 500 Vendendo agora No mercado Ó lá Tá? Lançar agora Beleza? Tangencia aí 17 Tá? Se cair pessoal No seu filtro aqui Se cair Um Mainan Pode comprar Por que? Ele está na faixa E eu já vou colocar aqui Só para vocês verem Dos 20 É 24 25 Tá? Vamos lá ver Subir aqui ó 23 Não 24 24 Pessoal É o preço Tá vendo? Vai cair de 5 e pouco Para vocês Vou provar aqui Para vocês Pessoal Ó Opa Vamos entrar aqui ó Top demais Ó Presta atenção Esse é o filtro Que eu acabei de fazer Para vocês Vou mostrar na prática Aqui tá? Que aparece Beleza? Eu não Eu me surpreendi Até Mas interessante Eu já esperava Que sairia Abaixo de 10 Porém Não tão barato Os caras estão lançando Pelo mínimo mesmo No compre ali Se liga pessoal 5 e 400 Tá? Então se você tiver certa agilidade Não sei a forma que você vai comprar Tá bom? Vale muito a pena Fazer esse filtro aqui também Busca o Mainan Tá? Mas você pode comprar o G1 13 13, 14 Tá? 184 Dá muito Fazer isso daí Já que eu falei Liga Italiana Vou manter a liga aqui Vou tirar a goleira Vou manter a liga italiana Vou colocar Especial E vou colocar Roma Aqui pessoal Ó Roma Cadê? Valeu pessoal Tá se inscrevendo aí Show de bola Palmas pra vocês Vocês tomaram a melhor atitude Virtual Tá? Que vocês puder Poderiam tomar Neste dia Tá bom? Estão se inscrevendo Nesse canal Legal Ó Pessoal Anota lá Especial Liga Italiana Roma O que nós temos aqui dentro? Bom Nós temos duas cartas interessantes Uma que vale 23 A outra que vale 20 Então Estão próximas Tá? Lukaku 23 Esse carinha aqui 20 21 19 Beleza Dá pra fazer um filtro aqui Abaixo então De 19 Pessoal Porque consegue vender Uma diferença de 2 mil coins Então aqui pessoal 18 Claro 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 Que vocês vão ter que ir lá Vamos ver quanto tá o Lukaku Ó Didático Vejam sempre isso aqui Vamos lá Vamos ver se tá valendo a pena Porque eu não sei quando vocês estão pegando o vídeo Tá? Estamos numa terça pela manhã Logo postaremos Lukaku Eu sei que ele tá na faixa dos 24 Então ó 23,500 Saiu um agora Tá vendo? 59 Cabo Saiu Tá 24 Beleza Anotou o Lukaku Aí você vem no outro lá Qual é o outro lá? Mano Acabamos de ver É esse daqui Tá bom? Quanto que ele tá? Aí ele tá mais barato Aí você vem 20 Não 21 Opa 21 Tá vendo? Tchoc 6 minutos Vendeu? Não Então já sabemos que é 20 e 500 Embora não tenha nenhum Ou não tinha né Não tem mesmo Ele tá 20 e 500 Bateu Vendeu Nós sempre buscamos uma venda imediata Tá bom? Então é sempre imediatistas Comprou Vendeu Beleza? Legal? Top demais Pessoal Eu vou Não quero que vocês Delapidam suas coisas Delapidam é gastar Tá? Investir mal Beleza? Então eu quero que vocês sempre anotem Pra fazer sempre a forma que eu faço aqui Tá bom? Legal? Defensor Pessoal Prata Vai no prata raro Aí você vem em posição defensor Ó Você vem em defensor Tá bom? É um pra direita Embora a saída sempre seja pra esquerda Mas vamos pra direita Neste momento aqui Apenas Tá? E aí vamos fazer o seguinte Ó É Defensor Você vai Liga Liga A gente vai colocar na Premier Porque a gente vai buscar o Chelsea O Chelsea aqui Pessoal Lembrei até Ó Lembrei de uma outra dica aqui Vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês De uniforme Mano Rentável Ninguém tá fazendo Vale 2,100 2,200 Vale a pena Compra 300,400 coins Mano Muito bom Vamos lá Prata raro Defensor Premier Chelsea Aqui nós temos várias cartas Uma é mais barata em relação a outra Que é essa daqui Essa Vai sair até uns 1.000 1.100 Muito barato Essa é a mais cara Pessoal 3,500 pra cima Se liga O lance é 3 e pouco Mano Top demais É um lateral único Lateral esquerda Que prata Raro né Dentro desse Desse filtro Dá pra fazer só dele Aí Vamos triplicar A chance De ganhar coins Aí você vem aqui O segundo Mais carinho Deve estar uns 2.000 coins Aí pra cima 2,100 e tal E o outro aqui É 1.100 Neste momento Tá? Sempre tem lances barato De 800 700 500 Tá? Legal Então A gente já sabe que O filtro que nós podemos Utilizar aqui Bem fácil É esse daqui Qualquer carta Que cair aqui Pessoal Vamos ver a mais barato Vai Deve estar aqui 1.000 Que é o Ele mesmo Tá vendo? 950 Vendendo É o mais barato Vai estragar o seu trade Porque ele é o mais barato Tá? Eu quero buscar Aquele de 3.000 coins Beleza Beleza Então ó Qualquer um Que cair aqui Tá no lucro Tá? Esse Dá pra vender aqui 1.000 coins Tá? Então Qualquer um Que cair aqui Tá no lucro Opa! Caiu aquele lateral Que os caras Tirem no pé Que não sabe Quanto ele tá 3.500 Pra mais Vale a pena Tá bom? Pessoal É isso Ah Do uniforme Lá é o seguinte Pessoal Vocês vão aqui Só que por aqui Vocês não vão conseguir fazer É Acredito Tá? Porque não tem Ó Eu acredito Que não tenha Como você filtrar Aqui no console Tá? Os uniformes Que eu quero buscar Tipo Autêntico Aqui pessoal A linha seria Internacional Porque eu quero Portugal Só que você vai achar Aqui internacional Tenta achar lá No seu Aí não vem Portugal Tá aqui Não é essa linha Meu amigo É internacional É nação Tá bom? Portugal Time de Portugal Seleção de Portugal Pronto Aí você vai fazer o seguinte Portugal Vai lá no app Ou no aplicativo Tá bom? No companhio Coloca Portugal Seleção de aqui Portugal No clube Beleza Mano Portugal Você coloca vermelho Tá bom? Vermelho Lá no seu aplicativo Beleza Ele vai estar Pessoal Na faixa Na faixa Dos 2 e 100 2 e pouco Você encontra Super barato No mercado Aqui Esse daqui Se lia Você vai Eu sempre puxo Um pra cá Porque se tiver No console Eu consigo fazer Dá uma olhada Ó Mano 1.600 É o lance Que estão dando aqui Eu poderia dar Tá 2.500 2.100 Aqui Vamos ver Aqui lá na frente Geralmente Você encontra até No compra Aqui ó Próximo Do 59 Vamos ver Ó 2.800 Seria o mais barato Ali Ó Não tem Mano Ó Mano Tá 2.400 Tá Vale a pena Façam Que vale muito a pena Acelerou o vídeo Acelerou Conseguiu chegar Até o final Conseguiu Meu amigo Já vai se inscrever No canal Se você é novo Gostei de você ter chegado Até aqui Chegou até aqui Chegou Eu vou pedir um favor Para vocês Compartilha Pelo menos Para uma pessoa Ou um grupo seu Pode ser ou não Vocês vão ajudar Bastante Não só vocês Claro Para a gente trazer Mais vídeos aqui Mas Para ajudar mais pessoas Porque aqui é tudo 100% gratuito Pessoal Tamo junto Abraço Ah e outra Não vou reivindicar Depois se eu excluir Lá no Instagram Tem que estar inscrito aqui Já avisei 500 vezes Um abraço Tchau Valeu Obrigado por assistir O vídeo Até aqui Pessoal Está aparecendo Aqui Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Para vocês Espero que vocês Possam clicar E assistir Também Que são Trade 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 Vamos lá Vamos lucrar Nesse Até o próximo vídeo Tchau